Boa tarde, meu povo, aqui em Tremendré, essa vista linda, maravilhosa, vocês estão vendo aqui, embaixo no cantinho tem uma jaquinha bonita ali, olha essa serra, que linda, meu povo, dá uma olhada nessa serra, que linda, meu povo, olha isso, meu povo, muito, muito chique, meu povo, eu vou continuar aqui, meu povo, essa serra aqui, meu povo, é de tirar o fôlego, esse tapete verde, que lindo, maravilhoso, nós vamos agora para cá, então vamos indo, meu povo, que lindo, vou passar o cinto aqui, meu povo, põe o cinto aqui para mim, meu amor, isso, essa aqui, são as serras, é a última serra, e nós já vamos indo, olha que linda, essa serra linda, maravilhosa, e vamos embora, meu povo, uns 10 minutinhos aqui para vocês, meu povo, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, aqui dentro é uma fazenda, linda, 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 eu vou mostrar para vocês, um jacaré, em cima da casa, vocês vão falar, meu Deus, um jacaré na casa, mas é, e olha ele aqui, está vendo aqui, aqui é um jacaré, olha que lindo, meu povo, vamos pegar mais aqui, meu povo, olha o jacaré, é uma propaganda que chama atenção, e aqui, meu povo, olha que fazenda, meu povo, lindo, que fazenda, que fazenda, aqui nós estamos já saindo de, Tremendé, nós já estamos saindo de Tremendé, Tremendé é São Paulo, né amor? Tremendé é região de São Paulo, mas é um lugar muito bonito também, esse sol radiante aqui, hoje está também muito, muito, muito calor, e aqui nós estamos aqui, passando por Iririm, Taubaté, São Paulo, vamos embora, meu povo, olha esse aqui, meu povo, que fazenda, olha esse aqui, meu povo, que é lindo, 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 que é Mais uma viradinha para cá, para vocês verem, outra fazenda, um lagozinho lindo, maravilhoso, muito chique. Gente, vocês não estão entendendo, gente, o lugar é lindo demais, e a serra está se indo e acabando, já está terminando a serra, e o tempinho está virando para chuva, as turmas estão meio escuras, para chuva. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Próxima cidade, qual é? A próxima cidade, esse aqui, é o Rio Paraíba. O Rio Paraíba. O Rio Paraíba. O Rio Paraíba. Quanto mais a gente anda, meu povo, mais beleza tem, mais coisa linda, esse mundo é maravilhoso, é lindo demais. Estamos saindo da cidadezinha aqui de Kiririm, que é um bairro, não é na cidade, é um bairro. Tira-tira-te. �aba. Bora, nós estamos... E aqui é o trator mexendo, arrumando Uma poeirazinha Estou me levando aqui, cuidando da beira da pista Mais uma pocazinha aqui, um sitiozinho Caras, que agora, meu amor? 3,40 3,40 e está esse sol lindo, maravilhoso Com essa nuvem em cima linda Essa pista não vai embora Até chegar na entrada da Dutra Mas daqui a pouco nós estamos perto Já está quase perto da Dutra, né amor? É Sim, já estamos Aê, meu povo, agora vamos... Já estamos chegando A Dutra é essa aqui que nós vamos pegando aí, descendo para São Paulo E vamos que vamos, vamos com Deus A nossa viagem Que lindo esse prédio maravilhoso Vou ficando por aqui, meu povo Deixa um like, compartilhe com todos, com as famílias, com os amigos Se você gostou Se você gostou, aperte no sininho para receber mais do Youtube Falou, povo? Uma boa tarde, até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau